A nossa imagem nos espelhos Nossas roupas pelo chão Nosso coração na mesma pulsação Eu te amo, eu te adoro É que um pro outro diz E pensar que ainda pouco amor Estava por um triz Nossa sorte é que o desejo Vem se arrasando Incendeia com um beijo O ar que é flecha da paixão Quando a gente se dá conta Estou louco e você tolta Derramando o mel da tentação Vem, que a gente não tem jeito É cheio de defeitos Mas brilha em nossos olhos A luz do bem querer A gente até se estranha Mas quando se arranha É que passou da conta o prazer Nossa sorte é que o desejo Vem se arrasando Incendeia com um beijo O ar que é flecha da paixão Quando a gente se arrasando Quando a gente se dá conta Mas quando se arranha É que passou da conta o prazer É que passou da conta o prazer A gente não tem jeito Não tem jeito É cheio de defeitos Mas brilha em nossos olhos A luz do bem querer A gente até se estranha Mas quando se arranha Mas quando se arranha É que passou da conta o prazer A gente não tem jeito A gente não tem jeito